Estou aqui para mostrar para você essa vizinha, olha a situação dessa vizinha, olha o motor dela, como que está, está feio né, olha, olha, bonitinha essa vizinha, bonitinha essa vizinha, bonitinha essa vizinha, vou dar um grau nela, superjeto, estamos aqui junto, eu vou dar pausa aqui, agora mesmo vem te mostrar, olha pessoal, eu voltei para te mostrar, a vizinha que eu falei de pausa, e falei que agora mesmo eu ia voltar para te mostrar, Sã Lava Jato, o lavador do irmão, estamos aí, olha para você ver, eu dei um grau nela, olha, como que ela ficou, olha, Olha o fã, não ficou bonita, ficou bem arrumada, limpa e confortada, Sã Lava Jato, o lavador do irmão, agradece a sua preferência e a sua atenção para com nós, fui!